Boa noite a todos, olá pessoal lá, guardiões, né? Eu nunca entendi porque o senhor falou lá, é, é, keepers. Que? O nome do canal é keepers, as pessoas são keepers, as keepers são agentes, guardiões são estalias espectadoras, eu nunca entendi isso. A gente tenta traduzir porque a gente no começo não escolheu o nome do canal, quando a gente escolheu o nome do canal a gente nem pensava direito em fazer stream, nem achava que ia dar nada, nem achava que ia vir ninguém. A gente botou em inglês porque foi o nome que surgiu, sabe? Daí a gente fica tentando traduzir esse nome até hoje, o máximo que saiu foi guardiões dos contos, mas ninguém fica satisfeito e daí a gente chama a galera de guardiões, mas... Goleiros dos contos. O quê? Goleiros dos contos. Goleiro é goalkeeper. Keeper é só um diminutivo. Conteiros. Tales keepers. Então, sejam bem-vindos, vamos a mais um episódio da nova fase do Reinado do Inverno, episódio 2. Pra quem está sentindo falta de que a gente pulou um livro inteiro, é porque a gente jogou esse livro inteiro e a gente fez uma retrospectiva, que já está no YouTube, graças ao Peppa, e agora vocês podem saber tudo o que aconteceu no primeiro e no segundo livro, sem precisar assistir todos os episódios, né? Se vocês quiserem ver os episódios do primeiro livro, podem ver também. Hoje estamos jogando com o quadro completo. Vamos pela ordem, depois eu começo a inventar de novo ordens malucas, não tenho mais a divisão de anime e comics. Agora todo mundo é desenhado comics, as pessoas de anime todas saíram. Vamos começar pelo Wagner. A gente está jogando com a vala? Fala aí, pessoal. Boa noite. Meu nome é Wagner. Estou jogando com a vala, que é o Madruda do Ártico, atualmente no sétimo nível, e com o seu novo companheiro animal, o Ferrer. Ele é grande daquele jeito mesmo. A gente precisa fazer uma... Botar o rostinho do Fenrir saindo assim por detrás da vala. É só me passar a imagem que você está usando para o Fenrir que eu faço. Tem o Nauvash sendo jogado pelo Peppa. E aí, galera. Aqui é o Peppa, jogando com o Nauvash. O Nauvash é um Slayer com arquétipo de Sniper. Ele é tipo um Rogue, né? Só que ele usa arma à distância, mas focado em arma à distância. E tem alguns focos em crítico. Desculpa, eu não quero atar. E temos a Ayla, jogada para esse Popoki. E aí, pessoal. Aqui é o Popoki jogando com a Ayla. Ela que é a Bárbara do arquétipo invulnerável. O arquétipo que é focado em levar porrada, só que não levar muita porrada daquela porrada. E temos também a... Qual é o mesmo nome? A Izara. Eu sempre esqueço o nome da Izara. Jogada pelo Yuji. Opa, sou o Yuji. Estou jogando com a Izara, uma Magus. Mas focada em combate mesmo. Mas estou tentando focar um pouco de utilidade. E também o criador de itens mágicos. É, exato. Só falta criar. Só falta criar. E logo depois temos a Luji, jogada pela Ivana. Oi, gente. Aqui é a Ivana. Eu não jogo com a Elunia. Eu não me submeto a esse tipo de coisa. A Ivana, o que eu posso dizer dela? Ela é uma pessoa boa. Cheia de amigos. Valoriza a família. Adora os animais. E é amiga das crianças também. A única coisa que a Ivana não gosta são bruxas. E nesse momento ela está tentando matar, das maneiras mais cruéis possíveis, todas as bruxas que passam pela frente dela. Sendo parentes ou não. A maioria parentes, né? Mas quem nunca teve um problema na família, né? Que quis matar. Ela é uma kineticista do gelo. E é isso. E você ama essa classe? Eu odeio essa classe. Eu gosto de jogar com a classe. Eu odeio ler a classe porque... Gente, quem? Por quê? Sabe? Olha. Quem? Por quê? Como? Eu troquei a apresentação pra ver se vocês estavam prestando atenção. E, por último, o Harlock jogado pelo Max. E aí, pessoal. Aqui é o Max. Tô atualmente no controle da String. Tô jogando com o Harlock, que é um alquimista focado em cura. Com o arquétipo de Quirurgion. Tentando ser mais utilitário. Mas, no momento, o grupo não tá precisando muito, não. E, quando precisar, é o momento que a gente mais vai falhar com eles. Beleza. No episódio passado, o grupo se materializou. Em outro ponto, dentro da casa de Babiaga. Ela supostamente teria se movido. Mas ainda ninguém conseguiu ver o lado de fora. E descobriram que é um corredor infinito. Com muitas portas. E, dentro dessas portas, o grupo foi, aos poucos, encontrando. Seriam três, mas ainda se encontraram dois. Corvos de Babiaga. Que seriam seus viventes mentirosos. E aí, o grupo conseguiu falar com dois. E passaram pelos desafios. E conseguiram algumas pistas, tanto quanto enigmáticas. E agora, eles estavam saindo da sala do segundo corvo. O tal do Mignus, não é? Migros. Qualquer coisa que eu valha. E o Mignus é um gato pelado, ressecado, e com a cabeça igual à cabeça da Isara. Eu tinha esquecido desse nojo. Quando dizem que você fica sempre igual ao seu pet, nunca pensaram nisso. Não é? Com certeza. E vocês estavam para sair dessa sala e voltam para o corredor, aparentemente sem fim novamente. Vamos continuar indo para o sul para ver o que dá? Sim. Sim. Encontrar a última porta, certo? Eu me pergunto como diabos você sabe onde é o sul, mas tudo bem. É, a direção que a gente estava indo. Quem vai muito em shopping consegue eventualmente sublimar essas noções de direção. O símbolo gravado na porta dessa câmera se assemelha a um semicírculo invertido, com uma linha horizontal na parte superior e várias linhas saindo do círculo. Uma única seta estendida aponta para baixo no centro. É uma nova sala? Sim. É a hora que está gravada na porta. Seguindo ao sul, vocês veem mais uma porta solitária. Fechada. Beleza. Vamos abrir. Vai lá, não, eu acho. Nas duas primeiras não tinha uma madilha? A gente sempre festa, né? Mas... E vai que alguém está bancando engraçadinho. Aí você fala isso, e o Ebert coloca uma nessa agora. Está lá floreando nesse momento para botar uma... É, eu estou fazendo uma tabela de encontros aleatórios de armadilha. Plim. É, está tudo escuro. Vai scroll lá para cima que a gente está lá em cima. É, eu estou apertando com o CTRL. Ah, eu estou apertando com o CTRL. Foi mal. Vocês chegam... A porta se abre, revelando uma estranha sala. A gente veio da porta do sul ou a gente veio da porta do norte? Veio da porta do sul. Um leve calafrio percorre a sala, trazendo o cheiro de carniça e turfa. Além, uma floresta impossível parece ter devorado toda a câmara. As paredes são tecidas a partir de nós amaranhados de árvores negras e sem folhas. E finos flocos de ferro enferrujado cobrem o chão, desintegrando-se suavemente em pó. Uma luz pálida emana de uma esfera do tamanho de um punho que repousa dentro de um ninho de galhos de ferro preto no centro da sala, transformando todas as folhas em silhuetas de ébano. É bizarro! Com fengi assim desse tamanho, todo mundo entra e é empurrado pra frente, né? Por isso que todo mundo dá um pulo lá pro outro lado. Pronto. Então essa sala aqui tá toda coberta de uma floresta, é isso? Exatamente. É por isso que esse caminho aqui tá bizarro assim? É porque na aventura, esse caminho, por incrível que pareça, é um DC 20 de percepção pra poder anotar. Mas no mapa ele é muito óbvio. Não, não, é porque o mapa é realmente muito óbvio. Então tá. Então vamos nem fazer esse teste. Beleza. E, voando, na escuridão, surge um corvo que pousa em cima do cristal que tava iluminando o centro da sala. E aí, quem vai dar as notícias pra esse corvo? Eu acho que ele já sabe. Ele deve tá vendo os amuletos. Tá todo mundo carregando essa porcaria. Com certeza. Então, senhor, senhora, senhorita, qual é o seu desafio pra gente? Os seus outros dois irmãos já nos passaram. E você? Ora, não se apressa, senhorita. Tudo a seu tempo. Babiaga não está aqui, mas você pode encontrá-la por aí. Primeiro, porém, vocês têm que... Devem me convencer de que possuem a força necessária pra suportar meu conhecimento. Minha pergunta é simples. Nascidos gêmeos. Eles não vivem, no entanto, eles crescem até a morte. O destino deles não está amarrado. Sempre crescente como a lua. Símbolos de orgulho de um guerreiro. A resposta para essa pergunta está na câmera, Alain. Traga-me a resposta e darei a vocês o que vocês procuram. Então vamos, né? Já estou indo na frente. É, cara. Estou esperando na alvest e na frente. Vai que... As paredes dessa ampla câmara estão alinhadas com árvores cinzentas e sem vida, emaranhadas de arbustos espinhosos. No centro da sala fica uma árvore retorcida e sem folhas, como garras cruéis e bestiais. Se todo mundo entrou na sala, só que no canto da sala, uma criatura parece furiosa. Iniciativa. Putz. Oh, não. Um javalinho gigantesco, com a pele vermelha, cravado de espinhos que parecem perforar sua carne. Cacete, assim, de graça. Que graça, pareceu do nada, spawnou. Ah, pode abrir. Bom que eu gastei na iniciativa. Muito obrigada. Eu não fico tão feliz, não. Nem eu. Ninguém tava esperando esse bicho spawnar. Bom, precisamos das presas. Eu acho que é a resposta pro... 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 Pro enigma do... Provavelmente. Presas, não chifres. Presas. Né, Peppa? Chifre é um tipo de presa, tá? Que cresce na cabeça. Mas, gente, o Javali tá perseguindo a gente desde o ano passado. Tive que descontar dois da minha iniciativa aí, porque... Tá somado o Arctic Native. Isso só dá se o ambiente for levado. Aí, por isso que, em vez de ser 16, é 14. Nem apareceu você, se eu jogou a iniciativa pra fim. Jogou pra o Fenrir. Pra mostrar quem é que tá em controle. É verdade. Ai, lá, é a primeira a se mexer. Beleza. Bom. A Isara falou só as presas. Ela fala pra ela, deixa comigo. Ela já vai até aqui. Não importa pra ataque de oportunidade nem nada. Se quiser dar ataque de oportunidade, pode fazer. E ele tá despreparado. Desprevenido. Oxe, ele tava invisível pra gente, aí ficou desprevenido. Tá bom, né? Ah, iniciativa, iniciativa. De boa. Nesse caso, eu já chego até aqui. Entro na minha Fúria agora nova. Porque... Eu meio que mudei minha classe. E... Ih... Já vou, eu vou dar o meu power... Só quando se der o primeiro ataque. E 21 de dano. Na cabeça dele. E... Dando cortante. E é... Ah, também a mágica. Também a mágica. Na cabeça dele. Beleza. Você bate com toda a sua força. É... Mas a criatura parece resistir aos seus golpes. Como se uma força sobrenatural proteger-se do seu ataque. Não causou nada? Não, causou. Só que não foi tanto quanto ele... Achou que seria... Ah, eu tô adicionando aqui... Mais 14 pontos de vida... Porque é dos meus pontos de vida temporais... Por algum motivo, já não calcula os pontos de vida temporais. Mas ok. Aizara. Aizara. Eu... E mais dois de fogo. O fogo não incomoda a criatura. E o seu dano... É protegido por uma mesma força sobrenatural que protegeu contra o ataque de Aila. Ferre. Beleza. Vou dar um passo aqui... E fazer um ataque. Com a minha foice de gelo. Vamos ver se eu fiz certo. Mas tinha que ter rolado mais um D6 de dano de gelo. É porque eu tenho que botar no extra damage. Mas é, de qualquer forma, o gelo parece também não incomodar a criatura. Não, mas aí é 3 mais 6. 3 de corte e 6 de... Se o seu golpe bate na criatura, mas mal parece penetrar a carne. Ele evitou todos os danos. Ah, peraí agora. Doze erra. Que triste, hein, Ferreira. Acabou-me tudo. Aila, você é boa? Eu sou boa. A criatura olha pra você, furiosa. E suas presas parecem se envolver numa energia negra, crepitante. Ou com faíscas vermelhas saindo dela. E ela investe contra você com toda a fúria e olhos vermelhos tomados por energia maligna. Esmagaram bem. Se isso pegar, vai doer. Eu acho que vai doer bastante, hein. 17 a certo? 17 confirma o crítico. 58 de dano de dano de dano. 58 de dano. 58 de dano. Peraí que... É, eu acho que, peraí, eu... Mas o dano é exatamente de que? Não, a criatura acerta com só dano mágico. Dano de gore é perfurante. Ah tá, nesse caso, ela só diminui pra 3, então... É perfurante, eu pretendo esmagar o bem. Aí aumenta bastante o dano. Parabéns, tirou isso tudo da minha vida. É... Quais são as chances desse 20, mas ok. Tá de parabéns. 5% Então, tá de parabéns. Nao veste. Bom, com uma Swift Action eu estudo ele. E já que ele parece... Já que os golpes parecem ser pouco eficazes contra ele, Eu vou tentar dar um com o Deadly aí pra ver se pelo menos passa um pouco. Bom! Eu acho que eu erro tudo. É, foi Deadly mesmo. A criatura parece dotada de uma sorte infernal e os ataques de nao veste apenas se pegam nas árvores e na escuridão. Harlock. Bem, agora que é finalmente minha vez. Eu vou virar pras pessoas... O que que tá... Aí você vê a ala sendo basicamente explodida por uns chifres dele. Virou skin e... Puta que pariu, véi! Não pode mais falar de crítico 10-0. Tá, eu vou terminar de me mover até aqui e vou tacar uma bomba de cura na Ayla. Toca, eu acho que você me acerta. Provavelmente me acerta. Eu espero que sim, né? E eu retiro o bicho do Splash. Toca, meu Toca é 11, é certo. Eu retiro o bicho do Splash. Então, você cura 25. 24 pontos de vida? 25. Tem point blank. 25, ok. Splash Splash, foi a cura que eu dei. Splash Splash. Um jato de cura cai em cima de Ayla. Afastando-se totalmente da criatura. E acertando todo mundo em volta, mas... Não curando mais nada. Eu dou Gether com uma ação pra poder fazer o próximo ataque Empowered, né? Com mais 50% de dano e vou atacar a criatura com foto. Alguém já parou pra perguntar que criatura é essa? A Fera de Glass. Quem é esse pokémon? Búzios! Búzios! 17, Berto Stok é certa? Berto Stok é certa. Criatura parece não ter muita agilidade. Seu ataque acerta em cheio. Porém, ela parece estranhamente resistente ao frio. Ao frio só? Foi mais 50% desse dano, tá? Metade do dano é frio e metade do dano é energia negativa. Eu sei. Também conhecido como vai uma saraivada de gelo em direção a ele. Ele resiste ao gelo, mas aí nas patas dele, pequenas mãos de sombra que parecem pequenas mãos de crianças ou bebês tentam arranhá-lo e levar pedaços da carne dele embora enquanto fazem o som de choro ou de grito. Não se sabe. A criatura parece ter sido afetada por essa energia negra enorme. E ela grunha de dor. Mas alguém tá com medo da Ivana? Eu tô. Eu já tava com medo dela desde que ela entrou no grupo. Ai, ela volta a gi. Beleza. Dessa vez, eu vou vou dar dois ataques normais. Não vou dar com power attack nem coisa do tipo. É, prova. 18 de dano no primeiro. Se 17 acertou, 16 de dano. Apenas o primeiro ataque acerta. Fá. A criatura continua resistindo bravamente aos seus ataques. como se fosse como se fosse filha do próprio inferno. Aizara. Mais um ataque nele. Acho que não pega, né? O couro grosso da criatura resiste o seu ataque e ela continua se debatendo, furiosa, disposta a lutar até a morte. O que é? Apenas o seu ataque. O seu ataque é o seu ataque. o seu ataque. O seu ataque. O seu ataque. E eu que respondo. Funcionou. Aliás, funcionou não. Ela tem bônus contra a Trippie porque é quadruple Mas o Fender também é quadruple. Eu acho que anula os dois bônus Agora que eu percebi que tá na luta Pokémon aí, entre o bicho e o Fender Né? Né? Fender bate na criatura. Seu ataque também é resistido Mas foi crítico no Trippie É, mas na primeira edição não tem crítico na manobra Tristeza Se fosse assim você tinha 5% de chance de botar o pé na frente do Tarrasca e ele decair Na verdade não Mas é isso que um crítico faz nas nossas vidas Pra dar Trippie você não tem diferença de tamanho também? Tem, ainda tem na segunda edição Só que tem um talento pra você ignorar Não, não. Tô falando na primeira Sim, na segunda edição também Não, na primeira Ah, daí a briga de cachorro grande O monstro parece cego já e ataca em qualquer direção Ele olha tanto pra Vala, quanto a Ayla e quanto Fenrir E ataca Fenrir Porém se sua energia é maligna parece que você já ter se esgotado Ele só dá uma cabeçada normal Acertou Ah, isso é uma cabeçada normal Ainda bem que ele tirou 1 na cabeçada Imagina se fosse uma cabeçada diferenciada Ah não, foi 2 dados Beleza Não, veste Não, veste Não é uma coisa Cuidado bem, tenta passar É Agora foi melhor, vai Sim 11,10 de dano As flechas cravam na criatura Porém ela resiste Monstruosamente Como um monstro lindário de outrora E continua se debatendo Arlok Tá Ah, ela parece melhor Mas como ela fala com a Breg É Eu tenho a impressão de que o dano de fogo de Aizara não tá funcionando Então Eu vou ficar com uma bomba de cura preparada Pra caso ele acerte alguém Só isso Ivana Vê o Freg na frente dela Marca no peito e faz a bicicleta O que? Cortou Ah Tá em Powered, tá? Mais 50% do dano Eu deguei a depressão de movimento Eu só não entendi o que era essa ilustração Que veio depois Não sei, o João Paulo ficou procurando porque... O pessoal falou Elsa do mal no chat Eu fui procurar uma Darkseid Eu fui procurar uma Darkseid Mas eu dei risada Eu também não Como assim? É que cortou na hora É Não, a criatura Ivana ataca a criatura Com toda a sua força E aí A criatura tenta resistir Mas a Ivana diz Não Morra assim Aí conjura Com o dobro de força E a criatura não resiste Tem seu coração congelado E ela morre Foda Eu espano as mãos E ela caiu Quem quer arrancar? Mesmo disso daí? Eu posso fazer isso cirurgicamente se precisar Se precisar Tem que ter vontade Será que eu preciso de um bisturi mais um pra isso? Será que eu preciso de um bisturi mais um pra isso? Faz um teste de remédio cima de sobrevivência Aproveito que eu saio da minha fura e falo Mano, o que que foi aqui? Machucou, né? Nesse meio tempo Eu quero saber que criatura é essa Enquanto eu vou extraindo as presas dela Você teoriza que há uma espécie de javali que recebeu sangue infernal Como se fosse um javali atroz inferno Pô Que interessante Que interessante Alô, vocês estão me ouvindo? Sim Sim Ah não, é porque Eu perguntei algo pra Ivana, parece que ninguém escutou Não, mas isso eu não escutei não Pode perguntar de novo Então Ela chega pra você e fala O que que foi aquilo? Aquilo que Que quase matou a Não, aquilo no chão O que no chão? Você As mãos Ah Sim Então Aparentemente Graças ao meu contato com esse grupo maravilhoso Eu descobri um outro lado de mim mesma E estou explorando ser uma pessoa nova agora Aparentemente Eu não tenho só assim Talento de família De lidar com essas questões da energia do plano do frio Mas parece que alguma coisa no meu coração Que estava guardada, entendeu? Me liga ao plano de energia negativa Não é legal? Daí eu conversei com todas as almas daquelas crianças E daquelas pobres pessoas Que foram destruídas e comidas pelas bruxas E conversei se elas não queriam Me fazer assim um avatar da vingança delas Para matar todas as bruxas que causaram mal a elas E elas disseram sim E agora a gente tem todos esses novos amigos Não é legal? Você não apresentou nenhuma dessas crianças? Para mim está ótimo Ah não, são pessoas que morreram em sofrimento Mas pode deixar Elas estão melhores agora Comeram carne de javali Estão alimentadas É um trabalho social muito grande que eu faço Creepy Ayla, abraça o Fenrir, por favor Para a gente se curar Mas eu fico feliz que você tem anotadas Mas eu fico feliz que você tem anotadas Tá, é... Ayla cura 21... Ayla cura 22... Fenrir cura... Fenrir cura 10 Tá bom, por enquanto Valeu, valeu Valeu, Ra... valeu E você retira as presas e javali Ok... Tem alguma coisa nessa árvore aí no meio? Pois é, eu tô... Eu tô... Aqui olhando pra essa árvore Parece algo que... Conhecimento natureza Beleza Beleza Vou tentar Rapaz, foi mais conhecedora que o arloque Arloque Realmente é uma árvore morta Não... Fora isso Você não consegue deduzir o que ela morreu Mas ela tá morta há muitos séculos Que coisa estranha É que... É uma criatura que a gente notou Eu chego próximo a ela pra dar uma examinada Pra ver se eu reconheço ela de algum lugar Ou se eu já ouvi falar De alguma criatura desse tipo É uma árvore Não, tô falando da criatura Ah, tá É uma árvore, não Parece... É... Ser um javali particularmente grande Com sangue infernal Beleza Tipo, toda vez que a gente for andar pela casa A gente vai encontrar essas coisas por aqui A gente está dentro da casa, né? Uhum Harloque pergunta pras pessoas Eu acho que sim Digo... É... O lugar é espaço É... Alguma... Das salas Que... Exato Mas a Ivana não falou que... As salas daqui não são... Basicamente... Basicamente o quê? A Ivana não falou... Numa dessas historinhas dela que... As salas... Da casa são basicamente infinitas? Deuses... Eu tenho pena da Zorca limpando tudo isso, né? Sozinha... Ela não vai gostar nada do que a gente fez aqui nessa sala... Ah... Pelo menos... É... É... Não foi mais sujeiro do que a gente poderia ter feito... Imaginou se eu tivesse tirado aquele... 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 É... É... Deve ser apimentado demais, cara... Eu não quero... É... É... Eu acho que... É... Eu já imaginou uma... Uma... Pimenta... Fandiche... Como deve ser... Acho que as pessoas... Nossa... Botariam... Né? Qual é a resposta? As presas do javali... Muito bem... Vocês têm a força necessária... Para seguir o meu conselho? Acho que eu mulei... Acho que eu mulei... Corvos são estranhos... Corvos são estranhos... É... Corvo pele-glota... É... O meu grupo sempre diz que eu tenho uma... De vez em quando eu troco os sons dos animais... O corvo não mugindo tá ótimo... Muge agora! Muge agora! Muge agora! Aí ele... É... Joga um amuleto para vocês... E fala... Vocês assumiram um grande fardo! Quem é? Pelo que... Pelo que vocês descerjam... A chande lhe carrega... Saibam também... Vocês encontrarão a anciã... Somente quando a lua minguar... A chande lhe carrega... A chande lhe carrega... Tá... Então já temos... Informação das três... Né? É... Eu pego o colar e já examino ele... Análise... 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 Opa... Peraí que eu... Liguei... Sem querer... É... Você primeiro identifica o... Cortou foi? É... Mas só... Foi aquela frase que você botou... Lá... Lá no chat... Não foi na minha... As vezes eu tô achando que... O... 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 Meu Discord funciona melhor... Quando eu tô no celular... Do que quando eu tô no computador... Não... Mas pra mim não chegou a cortar... É... Eu acho que pode ser a conexão... Desculpa por aqui... Porque aqui as vezes... O áudio dele tá um pouco cortado... Ah não... Isso... Eu já descobri há bastante tempo... É que... Vocês recebem o áudio... É... Mais cedo... E eu literalmente... Paro de apertar o control... Do push to talk... Daí... A minha voz... Fica meio que cortada... Na... Na última... Na... Na última... É bizarro isso... Não é? Acontece com a Elunia também... Entendi... Olha... Tipo isso que eu vou... Muito bem, obrigado... Achei muito bem colocado... A Isara identifica... Esse amuleto... Ele funciona como um broche... Do escudamento... Brux of Shield... Ele protege vocês... Contra magias... É... Parte... Como se fosse um escudo... Para... Mísseis mágicos... Ou louco... Quer dizer... Vestiu... 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 Confundindo... Os itens mágicos... É... Porque... O mestre... É... Fala... Antes de olhar no... Nosso RB... Nosso RB... Muitos usos ele tem... Conhecimento de player... Teoricamente... Eu acho que ele absorve uma quantidade de dano... X até ser destruído... Ele pode adicionar... Ele pode absorver 101 pontos de dano de... Mísseis mágicos... Até que... Quando ele chega no limite... Ele derrete... E se torna... Inútil... É... Ele tá full... Ele tá completo... É... Então... Ele aguenta 101 pontos de dano de... Mísseis mágicos... Certo... E vocês podem fazer um teste de linguística... Para identificar a runa no centro... Vou tentar... Mesmo que... Seja baixa... Então... Alguém quer uma certa proteção... Contra Mísseis mágicos... Não... Tô bem... Ah... Vou deixar com o Harlock... Ele tá tão magrinho... Valo esquece o óculos... Ele não consegue ler... Hum... Deixa eu ver aqui... É o meu... Ah... O meu foi bom... Bom... É que ele já tem um dos amuletos... Você... É... Acho que eu tô com alguma coisa equipada, né? Tá escrito dragão... Pode deixar com a vala... Porque ela não é... Tipo... Ela e Harlock... Acho que são os que tem... São... Tem menos vida, né? Sim... Bom... Então... Eu já uso um amuleto, já... Ah... Você já usou um amuleto? Já... Seria melhor... Ah... Pra alguém que fica na linha de trás... Qual é o amuleto que eu tô usando, gente? Ah... Ou então... Eu entrego pro Nelvesh... Você tá usando aquele... Amuleto que... Cura na hora que você cai, não é? Sim, sim... Ele tá com esse amuleto... Se eu ia conseguir achar o nome dele de novo... Porque eu... Eu juro que eu tinha colocado aqui na minha ficha... Mas não tá... Marcou aí, Peppa? Eu vou marcar, só um minutinho... Beleza... E aí... O... O... Ovo... Já aparece... Marquei... sauquei... Alô gente, você... Alô? Olá! Olá, você? Alô, você! Alô, você! Vocês ficaram calados do nada Max, a Agents of Recovery A Agents of Recovery É que eu tava procurando, por isso que eu fiquei quieto E eu estava esperando Beleza Agora ela só fica pensando, olhando pro lado e pro outro A gente vai pra onde agora? Encontramos três corvos, mas não encontramos a Changeling Vamos fazer o seguinte Ebert, a gente tá conseguindo Como é que tá a nossa noção de tempo aqui dentro? Ela é zoada? Ela é normal? Parece normal O tempo que a gente demorou entre as salas foi mais ou menos quanto? Um minuto No caminho No caminho? Um minuto mais ou menos andando Um minuto no corredor Então tá Vamos fazer o seguinte Vamos seguir mais dez minutos Pro sul E ver o que a gente encontra Se não aparecer nenhuma sala nesses dez minutos A gente volta pra sala inicial E conversa com a Zorka Pra ver se ela tem alguma ideia de onde tá essa Changeling Vocês saem do corredor Vocês saem do corredor e começam a voltar Ou prosseguir Andando pro sul Quando vocês chegam até uma outra porta No corredor novamente Só que dessa vez a porta tá aberta Beleza Eita, quem diria Dá pra olhar o que tem lá dentro antes de entrar Sem querer eu deixei que vocês caem no final do mapa Meu Deus, eu tô vendo tanto mapa Ah? Vocês tão vendo como o mapa é zoado É de videogame É aquele negócio que você sai da... Meu Deus, eu tô vendo uma parte full laranja Pronto, vocês voltaram pra realidade É... Tinha dado erro de clipping A gente não voltou, né? A gente continuou seguindo em frente E chegaram uma porta que tava aberta E chegaram numa outra sala A porta tava aberta E vocês tão vendo lá Zorka limpando a sala E parece bastante com a sala que vocês chegaram É isso que eu ia perguntar Zorka, é você? Sou eu Quem mais vem pra essa bagunça que vocês... É... Tão fazendo Ah, cê não viu... Cê não viu o porco que acabou morrendo lá numa sala, viu? De novo Podia ser pior A sala do crepúsculo É... Então... Eu não queria tá na tua pele não, viu? Você que limpa lá também? Eu limpo essa casa toda Mas aquela sala é pra ficar com sangue mesmo Ah, tá... Bom... Beleza... Ô Zorka, você por acaso sabe onde é que tá a Changeling? Que Changeling? Ah, será que a gente precisa encontrar ela Não conheço a Changeling nenhuma aqui É... É... Um dos corvos da Babiaga... Acho que Rosum... Mencionou... Uma Changeling... Ah... Vocês acreditam naqueles corvos? É... Eles... Uma vez... Eu perguntei... É... Uma vez se... A Babiaga paga no FGTS E até hoje... Eu não sei a resposta Só acredito a ver... Olha Zorka... Sinto te dizer... Mas se eles não te informaram... Provavelmente a resposta é não... Traga... 900 anos de FGTS... É apalado... Ele disse... Ele disse também que... Que a anciã... Parece que é encontrada... Somente quando a lua minguar... É... Eu acho que... Talvez a gente encontre essa Changeling... Se a gente encontrar o... Quem não lá de onde estão vindo... Todas essas... Palavras... Letras... Etc... Né? Onde é pra ter as três estátuas, não? Uhum... Eu rolei uma percepção aqui... Mas não fui eu... Quando você tava passando... Por aqui... Você notou... Não tinha anotado antes... Hum... Uma... Porta secreta... Uh... Oxe... Então, gente... Vamos... Como assim? Nao... Fecha? Oi? Alô? O que que você... Que que você encontra? A porta... Eu acho que tava oculta... Por um... Um painel... Aí eu vou no cantinho que o Naovesha abriu... Eita! Vamos ver se tem armadilha... Opa! Opa! Porta oculta tem que ter cuidados, né? Sim... Opa! 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 E aí, de repente... A Naovesha... Toca numa runa... Bum! Bola de fogo... Três seguidas, né? Bola de fogo... Bola de velho... Bola de velho... Bola de velho... Bola de relâmpago... O Newton... Ahn... Não tem armadilha? Você não consegue encontrar nenhuma... Tá... Tá aberta? Tá encostada... Não... Tudo bem... Ela não tá trancada, né? Uhum... Vou abrir... Ah, qualquer coisa eu ajudei o Naovesha... O... Senhor, qual que é a tua graça? O que que você tá fazendo aqui, hein? Olá! Olá! Ih... Vou até como se fosse... Ocorro falando... É que se tiver... É... Tipo... Os parágrafos... Os parágrafos... Você tem que fazer... Um... Um bagulho de descrição pra cada um... Esse quarto espaçoso... Lembra o interior de uma cabana de madeira... As escadas à direita da entrada sobem para a varanda, em cima da qual repousa uma mesa de madeira... Uma passarela de madeira continua pela sala até um pequeno patamar e outro conjunto de escadas à esquerda da entrada... Uma terceira escada sobe da passarela para uma alcova em frente à porta... Caixas, caixotes, barris e outros materiais mundanos lotam... O teto tem seis metros de altura nesta sala... A varanda e a passarela estão a três metros acima do piso... Uma tigela de barro rachada fica em cima da mesa da varanda... Com ovo de galinha manchado e marrom dentro... Vocês conseguem ver... No topo... Próximo à porta... Um homem... De aparência rústica e rude... Ele parece estar... É... Montando guarda... Olhando diretamente para a porta... Quando ele vê vocês... E com um... Uma expressão dura... E hostil... Ele coça a cabeça... E... Começa a falar... Peraí, primeiro... Deixa eu te liberar... Aí... A imagem de zangado dele... Porque notou que ele parece zangado... É a minha ilustração, só que é o corpo inteiro... É... É... Maldita bruxa... Ela nunca me avisou... O que deveria fazer nessa situação... Quem são vocês? E por que vem... Pelo lado de dentro desacompanhado... Tua velha bruxa? Ah... 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 Eu perguntei primeiro... Quem é você? É... É... Meu nome é Naovesh... E que bruxa te pediu pra esperar aí? A mãe de todas as bruxas... Babiaga... Tá... Não, não, não... Desculpa aí, Naovesh... Continua, continua... Então, meu senhor... O negócio é o seguinte... O senhor serve a Babiaga, então? Servir... Então... É uma... É um verbo que eu não usaria... Estou maldiçoado a seu serviço... Acorrentado... Por... Correntes de maldição... Então, acho que é bem-vindo ao clube... Nós testemunhamos a morte do Cavaleiro Negro e nos tornamos ele... E estamos meio que presos a salvar Babiaga... E é por isso que estamos aqui... Desacompanhados de... Qualquer outra pessoa... Mundo louco esse, né? A velha... E suas... Planos... E... E... Contratos... Sem sentido... Não importa... Se vocês são Cavaleiros Negro ou não... O contrato que ela me fez... Foi que eu deveria ficar aqui nessa sala... E guardar a entrada... E impedir a entrada de qualquer um desacompanhado dela... Sejam vocês Cavaleiro Negro ou não... Se vocês entrarem por essa porta... Eu não posso... Deixar de combatê-los... Então, acho que a gente vai ter que se combater... Sinto muito... Mas... Nós temos algumas missões... E nós também não podemos morrer... É... Só me deixa fazer uma pergunta... Se você tá guardando essa porta aí... De todo mundo que apareceu... Você não viu uma mulher e um... Um outro cara barbado entrar aqui não, né? Não... Desde que eu comecei a guardar essa porta... Eu... Apenas... Babiag... Esses convidados passaram por aqui... Então... Euvana e Amigo não vieram pra cá... Euvana tem um amigo? Quando é que vocês vão... Quando é que vocês vão me contar tudo? Ah... Lembra que a Zorca disse pra gente... Que entrou a Elvana... Uma... Uma bruxa que... Parecia muito ser a Elvana... E um cara barbado? Cara barbado lembro não... Cara barbado? Alô... Assim que a gente vai ficar aqui... Eu tô... Errado, Herbert? Não... Foi exatamente isso... O Zorca que disse... Que... É... Elvana... E um... O cara barbado entraram... E depois o cara barbado saiu sozinho... E a Elvana sumiu... Ah, tá... Acho que eu tava muito distraído pelo... Ah, não... Agora me lembro... Agora me lembro... Uhum... Ok... Saiba que não é nada pessoal, mas... Mas tipo... É... Você tem que guardar outra porta... Não essa aqui... Não, ele tem que guardar essa aqui... Ele tá virado pra nossa porta... Não, ele tem que guardar outra porta... Ah, ele tá virado pra... É outra? Então se a gente sair... E quiser entrar de novo... Ele vai lutar com a gente... Ah, é isso? É isso, né? Eu pergunto pro cara... Em teoria é assim... Mas... É muito arriscado... Eu permitir que vocês... É... Passem pela porta... De qualquer forma... Porque eu deveria permitir que vocês... Saiam... Hum... Porque... Você vai morrer de um jeito ou de outro... Se a gente sair... Você pode não morrer... Porque você vai estar servindo... Aos interesses de Baba Yaga... E talvez... Se isso é uma maldição... Tenha... Tenha... Algumas quebras... Que você não saiba... Calma... Vocês vão tentar convencer eles... A deixar ele passar? Eu vou! Eu quero! Combate social! Ah, não! Combate social! Combate social! Social combate! Dã... 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 Nesse combate social... Ele tem mais dificuldade, por isso soma quatro colunas por quatro colunas. Você tem que começar por esta e chegar até a última carta. E lá vamos nós. E lá vamos nós. É sempre a mesma coisa, né, Ebert? A gente começa num canto, tem que chegar lá no final, e lá no final a gente tem que passar nos dois testes. Exatamente. E iniciativa social, que é um teste de carisma modificado pelos seus bônus que são com a iniciativa. Meu Deus. Por favor, eu peço por uma vez na vida, não tire da... Eu só rolei iniciativa pra eu poder mudar aqui, tá? Não, mas por favor, me diga que você é mais rápido do que eu. Já não acredito. Enfim, minha iniciativa foi 25. O negócio de turno é o primeiro da tabela, sabe, né? Só desconta dois aí da minha iniciativa. Vou tirar um dos tokens, eu... Já tirei. Deixa eu ver, Ivana foi 16? Foi. Vai lá, Ayla, que tava toda empolgada. Tô muito empolgada. Mas pera, a iniciativa não não veste aí. Ué, tá assim? É porque a iniciativa, a gente não rola iniciativa normal, é iniciativa... Sim, sim, a gente rola com carisma, mais os bônus de iniciativa. Sim. Sim. Você não tem um bônus de iniciativa aí? Sei lá, o improved. Eu tenho mais dois do Reactionary. Sim, mas tá, você tirou 19 no dado. Não, 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 não. A minha iniciativa tá aqui em cima, ó. Na Uvespepa, rolando um D20 mais um. 13. Eu tirei 12 no dado. Aquele 27 foi só pro Tolkien ir. É, só pro Tolkien ir pra lá e eu colocar a minha iniciativa. Dava certo a minha iniciativa. Eu tinha que descontar dois, não. E aí, eu sou a primeira. A gente tá na hora de bater. Um papo. Vamos bater no coração dele. Senso comum. Só copiei o chat. Caraca, mas eu não consigo enxergar nada. O que que é isso? É, porque, infelizmente, é... E essa... A foto saiu com uma resolução péssima. É diplomacia DC-15 ou é... Conhecimento... Local. Local. Dificuldade 20. É, eu vou tentar te pôr, mas... Tem quatro. Vamos lá. 11 a mais, 11 a mais, 11 a mais. Aê! Passa. Beleza. Ó, como essa é a maior, vocês têm nove oportunidades de perder. Eu tenho que escolher um daqui ou aqui, né? Exatamente. Então vai debaixo mesmo. Opa! Aquece a barbinha, opa! Eu tô procurando a carta original. De cima é blefar. Passa era, né? Blefar, dificuldade de 25. Se tiver de baixa intimidade, dificuldade de 20. Porra, isso seria perfeito pra mim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Blefar. Intimidar. Bom, eu vou fazer um teste de diplomacia mesmo. Na carta anterior. É melhor pra mim. Intimidar deixa com a Ivana. Você tenta botar... Ah, ela consegue botar noção na cabeça de Ratibor. E aí, Val, ela tenta mostrar o poder de vocês. Mas continua falando do bom senso. Beleza. Você abre o de lado do lado? Isso. Tô arriscando aqui, Mariano. É. Nobre, selvagem. Você pode comentar que ele cheira como um cavalo. Intimidar. Dificuldade de 20. Ou é um bárbaro. É conhecimento. Nobreza? Nobreza. É. É, nobreza. 15, né? 15. 15. É conhecimento, nobreza 15. O primeiro é o quê? É intimidade. Intimidade. 25. 25. Não, não, a carta é 20. Ah, é 20? Então é 20. É 20 aí, então é 20. É que tá difícil ver. Ô, louco. Ô, louco. Nem precisa. Ivana, é só um maldito bárbaro. Você não quer intimidar não pra passar os dois? Peraí, você fez de... Ah. Ah, foi, né? Ela não foi nobreza. Caraca, eu acho que ela... Ela passou por 10. Isso. E se você passa dos dois, dá pra abrir em Diagonal. Aí vai por você, né? Hum. É. Intimidade nunca vai, cara. É muito triste. Se ela passar em um e falhar em outro, conta como uma falha? Não. A não ser que ela perca por um valor alto. Na verdade, contaria, mas eu vou deixar hoje porque tá difícil de enxergar, melhor não... Ficar muito nesse teste, né? A próxima eu vou tirar várias fotos, no invés de tentar tirar umas fotos só de tudo. Certo. Vai abrir de baixo ou do lado? Pode ser ali. Pode ser de baixo. Eu não tô vendo a iniciativa, eu vou mexendo. Eu sou seu amigo. Vamos ficar do mesmo lado. Tire o amigo. Ou... Ou se esse motivo de dificuldade 20. Então, mano. Tô te avisando. A mesma maldição que você tem, a gente tem, cara. Somos iguais. Ô, louco. Errado não tá. Isso mesmo, não é o Veste. Confunda ele com a verdade. Beleza. Passou. Aqui do lado. Puxa saco. Um pouco de bondade nunca faz mal. Diplomacia e dificuldade 18. Ou é... Carisma, não é? Carisma DC 15. É. Carisma DC 15. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo uma CD que não seja 15, 20. Bizarro, né? Eu vou... Será que eu tô batendo óculos? Eu não tô enxergando a cara. Pô, mas você não tem o baralho aí do teu lado, não? Eu tô com o baralho aí do lado. É ele que você não tá enxergando, é? É, é ele que eu não tô enxergando. Tá, eu vou tentar o... Eu vou tentar o... Eu vou usar o óculos já tem um mês, gente. Um pouco de bondade nunca machucou ninguém. Não, é diplomacia desse... Gente, eu não tô conseguindo... Eu acho que é 10. Nossa. Acho que... É. É, porque... É 10 e o Carisma DC 15. Uhum. É que eu não achei o meu óculos, eu botei o óculos escuro. Hoje tá dando bem, caralho. Você passou os dois? Não, ele fez um. Não, só fiz um cheque de diplomacia. Beleza. Ah, agora eu botei o óculos certo. É, 10 mesmo. Uhum. E aí vai, é... Pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Virando a mesa. O mundo não vira, ele capota. A posição é fraca, sem esse motivo DC 15. Ou, é... Eu estou no comando agora. Blef DC 15. Você é fraco, falta o... Roda essa iniciativa pra gente saber em quem que tá. Aizara. Estamos em maior número. E vamos lá, sem esse motivo. Esse aqui. Fala, Aizara. É, não deu não. Eu esqueci que ele é audaz. Perdeu um teste por... Por mais de 5. Aí, é... Aumenta todas as dificuldades em 1. Nossa, tinha esquecido isso. Eu também. Verdade. Ah! Ayla. Ai. Beleza. Pera, o que acontece quando a gente passa por mais de 10 em algum cheque? É pra abrir na diagonal. Ah, é não. Não, não. Se a gente passar de 2 cheques na mesma carta, a gente pode abrir na... Tá, e se passar por mais de 10 em um cheque só? Nada. Nada? Ok. Ah, o negócio do show... Show me all power é o que... Alô, Rebete? Ah, bluff 25 e intimidate 20. Ah, tá. Eu vou tentar o do show me all power. Do show of power e intimidate 20. I'm the power! Don't stop. Vamos lá. AQUI BODY BODY! A gente podia estar rolando essas coisas pra ataque, né? De certo. Eu não vou fazer o buff, não. Nem fudendo. Então só pode ser... Brinca de grito. Nossa! Nossa! Zangado, intimidar DC 20. Ou... Insultos. Lingústica DC 15. É... Vala! Eu vou... Virada de mesa... Não, estamos no comando agora. Blefar 15. 16, no caso. Não, eu vou... Não, eu vou... Eu vou dizer esse motivo, foi mal. Eu olhei antes que eu confundi. Sua posição é fraca. Que tristeza. Tô falando, ele é audaz, não faz isso. Fez ele por mais de cinco de novo. Agora é... Mais dois em todos os testes. Agora é Ivana. Aquela cartinha ali embaixo, turn the tables, é o quê? É... É... Sem se motivo DC 17, ou é o bluff DC 17. Luta de grito? E a luta de grito é intimidar DC 22, ou linguística DC 17. A luta de grito, por que não? Ah, não acredito. O nome do negócio de baixo é insultos em anão. É do órgão em insultos. Ah! Rolei em três. Eu só rolo assim, quatro, três, gente. Me dá uma tristeza. Foi... Foi qual é esse? O... O de grito, né? Aí o de grito... Aí a 22, aí perdemos por mais de cinco. 23. Já tá mais três, né? Ai, meu Deus! Ah! Esse negócio vai bem até a hora que vai mal. Não, velho. Tá vendo tão bem? Vai bem até onde vai mais. Sua posição é fraca? Droga! Gente, ele é audaz, para com isso. Ele fala assim, acho que não é não, hein. Não é mesmo. Tô botando fé nisso não, viu? Mais quatro. Harlock? Com as suas pernas, as suas pernas de vez também. O Linguistics ali tá DC19, né? É. É. Beleza, eu vou tentar insultar o cara na língua anã então. Conseguiu? Opa! 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 Qualidade em um. Aí eu vou contar só como se tivesse mais três agora então. Porque daquela outra que você... É... Ayla que passou por mais de dez. Eu nem passei por mais de dez! Dois... Três com o meu bluff porque eu tenho mais dois que tá estudado. Um... Três. Dois. 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 Abre o de baixo. Negociação hostil Me dê o que eu quero Diplomacia DC 20 Se não Intimidade DC 15 Se não Cara Vai ser intimidar Já tá lá Então agora tá só com mais um Boa Tá certo É só pode ser o dedo do lado É Eloquência É Se você Iria Comprar alguma coisa Diplomacia DC 25 É claro Que eu falo Orc Não é tipo O primeiro na verdade É tipo um Por obsequio na verdade É claro Que eu falo Orc Linguística DC 15 E agora é Ai lá Ah vou tentar Linguística Não pior que eu tenho Número bom em línguística No outro lado No outro lado também tem Eu tenho 5 Boa Boa É É Performance DC 15 Ah não é 25 Não é 20 Diplomacia DC 20 Ou performance Qualquer uma Dificuldade 15 Ah tá Ok É nessa hora Que a gente fica triste Por não ter barra Eu vou de Diplomacia CD 20 mesmo É É Tá 21 Tô com uma boa Bom presentimento Vai lá Ô Não Não Estou falando Agora Agora tem que passar os dois Conta da Coraxinha Eu juro que é verdade Do FBC 25 É um fato histórico Conhecimento histórico Eu vou rolar Intimidate Pra Pera aí Porque eu vou manter Esse timidate Lembra que mesmo Que não vai abrir Nenhuma carta Às vezes vale a pena Só pra não Pegar o Menos 1 Mais penalidade Mais penalidade 2 4 3 Mano Caramba Tava diminuindo Isso Isso que eu tenho pra oferecer Os dados Eu tava conversando Com a galera Do chat Pelo menos Podia estar ameaçando Ele agora Com o maçarico Mas não é A gente desenha A gente desenha a carta A gente desenha a carta E pede pro FBC desenhar a carta E inclui Já foram 5 Malveste Harlock Harlock Você mente bem Eu pensei que você conseguisse mentir É o problema é o carisma no meu porte Eu mito com inteligência Serve O filosofo não é mentira Mas você tem bastante Bluff Você tem ranks em Bluff Não tem? Eu tenho 7 ranks em Bluff Tá bom então Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir essa carta de cima Com Bluff 15 Aliás Com Sense Motive 15 Valeu Parabéns 26 A de cima? É Isso aqui ó Menos uma penalidade né Estamos sem penalidade Agora 25 mesmo O O DC de Bluff Conselho de saúde Você devia Examinar isso Diplomacia Dificuldade 20 Eu posso ajudar Rio DC 15 Minha pergunta é Quem tem conhecimento de história Aqui gente? Eu Tenho mais 10 Parabéns Opa Sei que não tinha ninguém Também achei que não Harlock Eu vou tentar convencer o cara De que eu juro que é verdade A filosofia Tem que somar aquele mais 4 ali É 15 mas é Perdeu por 10 ainda assim É Aumentou a penalidade de novo Rolei muito mal De boa cara De boa cara A gente Vai Zara Mas é um fato histórico Vamos lá É fato histórico Cara Nossa Na lata É verdade Eu juro Eu juro Tem algum outro de intimidade? Tem Não Mas você pode voltar Não precisa Abrir uma carta Você pode Eu posso ter algum de intimidade Esse 15 aí já Não mas pera Eu posso o que? Você pode voltar uma carta Pode voltar qualquer carta É então Você pode escolher uma carta Mesmo que você não vai abrir Nenhuma outra nova Ah beleza Então Só pra adercer essa dificuldade Porque Eu não posso passar a minha vez não? Não Por isso que é importante Abrir cartas Só que Pelo menos uma carta Eu tenho que fazer Isso Ah então vai de intimidade Então mesmo Uhum Mostra Conseguiu Espera Calma Ah desculpa Esse foi conhecimento de história Não Aqui ó Pronto Deixa eu ver Puxa o meu pau É 20 Or else Aí você não consegue Mas se eu tivesse ido nessa vez de novo Ou você até conseguia Mas também Eu sei que É Aí seria um DC a mais Beleza Vá lá Eu vou de Comum sense Não brinque com fogo Pra mano Só pra não Estragar mais Não brinque com fogo É a primeira carta Acho que é Diplomacia 16 Não é isso? É Vou considerar o 20 e diminuir a penalidade de novo Ivana Só sobrou o que O bluff ali embaixo É Pra terminar Só o bluff Que é a dificuldade 25 agora Só vintando Nem vintando Porque vai pra 22 Tudo bem Eu vou continuar Tentando rolar intimidate Agora vai rolar um Porque é 4 3 2 A progressão Vai ser Ó Consegui Tipo assim Os dados falaram Não, não Vamos dar mais O problema dele É que ele ainda não entendeu A posição dele É fraca Amigo Tua posição é a fraca Você pode abrir A carta pro lado Se eu quiser Ó pobre Olhar intimidador Olhar de cima pra baixo Intimidado DC 20 É claro que Eu estou falando sério Bluff DC 15 Harlock Continua E lá vamos nós Eu juro pra você Que é verdade Verdade Cara Só acreditar Não é verdade Eu não acredito Você não sou um cavaleiro negro Eu quero dizer que o Dado O Dado ouviu Sabe E roubou O Dado falou Não, não é verdade não Ai Zara Vamos rolar a história Vamos rolar a história O único que eu tenho aqui Vou esfregar o fato na cara dele Fatos históricos ou não Perdeu Perdeu Mas é Agora estamos no outro Mais uma perda E a gente perde o combate Perde o combate social Ai 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 Por que foda-se Vai olhar né Olhar de cima pra baixo Vai olhar de cima pra baixo Deixa eu ver aqui Vai olhar de cima Beleza Mas o de cima dá pra abrir mais um Ai É É Fodeu É A gente tentou Na fala Vai ter que ser na Agora sim A gente vai mostrar pra ele Que a posição dele é fraca Só pra mostrar pra vocês Que não ia dar de jeito nenhum Eu pensei a mesma coisa Eu tenho um pouco de bluff Mas deu 11 Eu precisava tirar 16 No Dado Se conseguir Então não dá Levantem suas espadas Eu vou matar vocês aqui E é agora Beleza Mais uma onda Sendo escrita na história De Hattibor O Aldaz Nossa Já fiquei preparada Sabe gente É por isso Que eu acho Uma perda de tempo Ficar conversando com as pessoas Que a gente pode Simplesmente matar Não é Não custa nada Tentar Sinceramente Já tem muito sangue No mundo Falar Aila Primeira Ele tá Tipo assim Em cima Ou ele tá Numa parte de baixo Ó Aqui É um É um É um andar Aqui tem uma escada Que sobe Um andar Aqui é o segundo andar Ele tá no terceiro andar Aqui O terceiro andar Só desce a escada aqui Ah tá Desce a escada O primeiro Desce o segundo E nessa aqui É o terceiro Diretamente Tá bacana Viu Quanto movimento Alguém pode correr Minha reta Três vezes Sua velocidade Fazendo curva Só anda Sua velocidade Não Fazendo Tipo assim Qual é o O tamanho Do andar Que ele tá Tipo assim E tá Três metros Cinco pés Cinco pés É um metro e meio Pro segundo andar Um metro e meio Pro terceiro Então ele tá Três metros de altura Então é um balcãozinho Mesmo né É Eu quero tentar Tipo assim No meio do meu movimento Pular e depois Tentar escalar o resto É Você quer Mas Fazer aquele Aquele pulo longo Então Eu vou tentar Esse é o negócio Eu chego até aqui Aí até aqui Eu vou tentar pular Aí não sei se é Pulo longo Pulo alto É Pulo alto Você não consegue Pular um metro e meio Pra frente Assim Beleza Acroba 21 Eu chego até Quantos metros Como você É Teve distância Pra pular Pulo em altura 21 Você conseguiu Exatamente Um metro e meio Beleza E agora Vou tentar escalar Beleza Dá o clima Cadê-me Cadê-me Aqui Tá aqui Olá Chegar aqui Então eu já Já gastei 30 pés É isso É Ah Então eu posso Ficar aqui Pode Agora Ser o dobro No movimento Beleza Beleza Nesse caso Eu chego até aqui Fazendo esse movimento Todo Já foi minha ação Padrão Quanto Quanto você ando Eu ando 30 pés Por causa Aqui Eu sou Então você Tava aqui Né Sim Eu tava Eu tava aqui É Eu tava aqui Então Até aqui Foi 20 pés Aí você pulou Mais 5 pés E andou Como se tivesse andado 3 quadrados Aí 40 pés Então eu tô aqui A menos que você use Sua ação de Padrão Pra subir Sim É Se você terminou Um terço da escalada Você terminou Ah Nesse caso Eu vou tentar escalar Aí se eu conseguir escalar É Vamos ver aqui Vamos ver Você já conseguiu escalar É 17 Você conseguiu É uma escalada fácil Beleza Então Eu chego até aqui Né Só que foi Minha ação padrão É Você ainda teria Mais movimento Né Você poderia andar Mais 20 pés Mas É 6 metros Eu poderia Me aumentar 6 metros Só que escalando Eu tenho Mais Eu tô aqui Já na plataforma Se já pisou Aqui Ainda pode andar Mais um pouquinho Ah Quero saber Eu quero ficar aqui Pode ir? Fica aí E como Ação rápida Eu já aproveito Que Já tô na Ele já percebe Que Meus olhos Já começam Ao invés de O O azul da minha personagem Começa a ficar vermelho E ela Meio que ruge E você Vem A Ela Simplesmente Pulando Escalando Escalando Como se fosse Algum tipo De animal Só que Hachibor Dá um grito Ah Fúria do Lorde Guerreiro Saca a espada Ou Saca o Machado de guerra E dá Vários Ataques Em Ayla Nada Parabéns Acertou os dois Ele bate Um Ataque Causando 14 de dano E bate mais um Ataque Causando 11 de dano 19 no total Mas eu Acabei De curar Essa desgraçada Vala Ah Eu vou Usar magia Nele Moonstruck Não foi nada Não Ramon De vontade Nego Certo Ele parece ser Altamente Superstitioso Resistente A magia Não Ele é Resistente Essa Está escrito Aqui É É O Will Nego Ele ainda Tem mais Quatro Da superstição Passou Safado É Ah 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 Peraí Não tenho ação Vou me mover Não vou me mover Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aquilo ali é uma escada de subir Eu fiz o caminho correto Isso O Ferreiro O Ferreiro Ele vai Correndo Correndo Na direção Dois Ele salta Tem um espacinho Para o Ferreiro Ficar ali Onde ele está Para atacar o cara Ferreiro é grandão Melhor ainda Ele consegue atacar por cima do muro Daqui o Ferreiro ataca Daqui o Ferreiro ataca Aí não Não né Mas daqui ataca né Ah ataca Então beleza Ferreiro 26 Caralho 9 de dano 23 de trip O dano dele está certo É só um de 8 É eu acho que O dado de De dano No primeiro nível É um de 6 Aí já aumenta Um pouquinho Ah tá Então deu Mesmo com a força Enorme força De Fenrir É Ratchbull Segura O ataque E não consegue Consegue continuar Em pé Mas ele leva Esse 9 de dano Leva Caralho Tirou nada Acabou Acabou meu round Espera aí que eu vou voltar O round Tudo para Prontar Agora é Zara Como andar Familiar É ação de movimento Não É só mexer com ele Ah Então beleza Então eu vou Andar até aqui Nessa minha ação de movimento E vou tentar escalar Essa Pessoal atlético Que tem nesse grupo Né Né É Eu pensei Não Eu já pensei Ter não botado Pontos em escalar Em acrobacia Só que É Nunca se sabe Quando é É Eu São 3 movimentos Para escalar É Eu consigo mover Até aqui E Eu gasto São padrão Para Escalar E o meu Vamos ver Se ele chega Até lá Tá A partir daqui Ele vai tentar Um pulo 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 do gato Pulo do gato Pulo do gato Pulo do gato Nossa Com o bracinho dele Até que é ruim Meu Deus Miau É secado mesmo Bicho meio morto Pulo pular Só que bateu De cara No negócio Né Olha Conheço muitos gatos Que fariam isso É Ele bate Com a cabeça Cabe o pescoço Morre E depois levanta De novo Ah Gacinho Nessa de um momento Posso tentar pular De novo Com ação padrão Pode Pular Vamos Aí foi melhor Né Consegui Ficou do ladinho Da dona Né E aí Eu termino Meu turno Por aí Agora O Halk Eu olho Para esse monte De gente Fazendo parkour Ficou Que porra É essa Parkour E eu me movo Até ali Usei um double move Que só dá trabalho Beleza Now Veste Passinho de ajuste Estudo ele Com uma swift action Eu Não estou Usando Point blank Porque ele está Mais de 30 pés Porque ele está Na altura Tá Mais Tom Boa Esse primeiro ataque Acertou o primeiro 15 de dano Pior que eu Fala aí Oi Fala aí Herbert 26 de dano 15 Ah tá 26 Ele não está Nem flat footage Ele sabe Que eu estou aqui Né A gente está conversando Com ele Eu só insisto Para ele Que a posição dele É fraca Tá Você é fraco Ivana Ok Eu vou Dar gather Vou dar um Five foot step Pera aí Deixa eu ver Ah 30 Certinho Ele está Em cima Viu Ele está Mais de 30 Ele está Um pouco Mais de 30 Então esse gather Que eu usei Vai ter que ser usado Para aumentar O range Então aumenta O range E vai em Caraca Mas também é toque Tá faltando 2d6 Eu acho Só um Tem que estar rolando 2d6 Era para ser 4d6 21 Beleza Uma nuvem Uma nuvem de treva Se forma Em torno dele E faz a forma Sobe Acende ao céu Na forma De uma espiral E desce Com a cara De idosos E crianças Entrando Pela pele dele E estudando Sua energia vital Maldita As pessoas Que eu matei Já matei Muito mais Do que Crianças Idosos Do que Isso Calma Uma hora A gente chega Na quantidade certa Vai lá Aila Podia não Aila Cara Tipo assim Será que eu faço isso? Eu vou tentar fazer O Herbert Com uma Ação De movimento Ela vai tentar Desmoralizar o cara Tentar fazer ele shaking Beleza Só deixa eu rolar aqui Depois eu interparei 23 Só que tem que ver Contra Eu acho que é 10 Mais o número De hit dice Mais sabedoria Ou se ele tem Sense Motive 10 Mais o Sense Motive É eu acho que eu acertei É eu acho que ele é muito baixo Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tem Sense Mote Tá nesse caso Não Consegui Esse cara é super fraco Contra a intimidade Beleza Nesse caso Já que eu consegui Eu vou aproveitar que Ela tá Curiosa no momento Ela vai falar Essas pessoas Velhos Crianças Todas elas Você não tem Você não tem coração Você não tem vergonha Pelos seus atos Eu juro A Ivana Pode ser Ela pode ser A Mulher que Trará vingança A eles Mas Quem vai trazer A vingança A eles Contra você Sou eu E ela vai dar um ataque Aster É você Me sinto Me sinto Contemplada Tô contemplada Pela fala Da companheira É Só deixa eu ver aqui É Vou tentar dar um ataque Com o Esse ataque 25 Acertou No ataque 24 de dano Eu sou Out Eu sou Eu sou Eu conquistei o império Eu não cairi perante você Mulher Ou Qualquer outro servo Dessa bruxa maldita Morra Morra Ceia Não só o seu império Cairá Você vai cair Vai cair junto com Fica com o botão Pressionado Mais tempo Desculpa Eu falei que Você vai cair Junto com esse império Ele tirou o Para-ataque É Eu não tô vendo A rola Ainda não rolai Não é porque eu tô Deixa eu ver Tá tirando os cálculos Eu não consigo calcular O para-ataque Assim Rápido de cabeça Não Peraí Eu acho que Tipo assim É A cada Mais 4 BBA Você Diminui Para menos 1 Ataque E Recebe mais 2 No dano Só que se você Usar uma arma De 2 Não Ele tá usando Machado escuro Nesse caso Ele deve ter Menos 3 No ataque Mas 6 do dano Ah Então é isso aqui 1, 2 E 6 Beleza Ah Só que ele vai dar Sem power Ataque Não Ele vai dar Com power Ataque Ah Ok Morra Ah Lembra Que ele tá com Menos 2 Por causa Do shake Não O shake Eu botei A condição Na ficha Dez Ah Tá ok Caramba Que azar Mata o Tá de sacanagem Com minha cara Beleza Deixa eu diminuir O dano Aqui Tô achando Tô achando Pessoal Da Ebert Peraí Deixa eu Tô Você tomou 52 de dano Você tem 13 de vida Atualmente Não Não Pera Deixa eu ver Ah tá Tu tem a BR Não É verdade Erro meu 46 Nossa Ah tá Verdade Você tem redução Tô com 19 pontos de vida Tá de parabéns O cara A gente ficou Basicamente Sem uma De curar Dúvida Crítica Crítico Reduz duas vezes Não reduz uma vez só Aí eu não sei Reduz o que? Sim Porque É Porque É um dano É um dano só Entendeu? Foi um dano De Nesse caso Eu já passo Diminuir Pra menos Aí hoje Você que fica Reclamando De levar Todos os críticos Obrigado Vai lá Ah Tô pensando Aqui Ah Eu vou usar Uma magia Chamada HitStroll É Faço Um Um Ataque de toque A distância 12 acerta Toque Acerta Calma Calma Acerta Opa Beleza Então eu rolo Aqui Um D4 De dano Não letal Pra ele Três de dano Não letal E agora Ele fica Exausto Nossa Exausto É doido Exausto É Menos 6 De penalidade Em força E destreza É sim Receive Menos 6 É É Menos 6 Cara O negócio É Ele fica Com a metade Da velocidade Não pode correr Nem dar carga Sem Cré Aqui Tem a condição Já Exausto Exausto E ele ainda Fica Se ele tiver Usando Uma armadura De qualquer Tipo Fica Com Testes De save Dele Tem um Espacinho Para o Fenrir Atacar Ele Ainda Ou Não Espera Que eu acho Que tem um Save De fortitude Antes Nessa Brincadeira Se o Fenrir Subir Aqui Ele vai Ficar Equilibrado Numa pata E vai Estar Com dificuldade Porque está Meio que Ocupando o mesmo Quadrado Que a Isara Mas Ele vai ter Penalidade Daquilo Não consegue A parede Beleza Albert Ele tem direito De um save De fortitude Antes É tipo Um Ray of Exhaustion É verdade Porque se ele Passar Ele ainda Fica Em vez de Exhausto Ele fica Fatigado Isso aí Tem Então É tirar Ashaustion Fazer o save E depois Eu boto É Mas ele tem Menos 4 De penalidade Nesse save Por causa Da magia 17 Menos 4 Falhou A dificuldade É 16 Deixa eu só Botar a superstição Aí Não Não Eu só queria dizer Ganha mais 2 De moral Saves Para resistir A magia Supernatural Superlike Aumenta mais 1 Cada 4 Iníveis Aí ele ganha mais 4 E perde mais 4 Aí ele Passou Com 17 Sozinho Aí ele fica Fatigado Passou É Fica fatigado Então É menos 2 Então Menos 2 Em força Deste 3 Beleza Deixa eu fazer um ataque Com o Ferreira Aqui Caraca Cara Hoje Não é o meu dia 25 8 De dano Esse cara É forte Cara Mas a posição Dele é fraca Sei lá Um nível Maior Do que O cara É tão Cascudo Que Você agora Percebe Que ele está Resistindo Ao dano Que vocês Estão dando Aí sabe Beleza Vou tentar Dar clean Bequim Vou tentar Dar clean O Doug Consegue Não Porque o Finn Está na sua frente Está te atrapalhando Tempo de calar Caiu de boa Ação padrão Não Nesse caso Você só Não consegue subir Aí consegue Agora eu consigo Tá Eu vou subir Eu vou contar 3 Ah Então Contando 3 Posso vir pra cá Eu posso dar um passinho pra cá Mas eu vou Se eu vir pra cá Pode Só que aí Ele te dá Um ataque Inesperado Meu Deus Não então Poder de Bárbaro Beleza E lá Vamos não Só com o primeiro ataque Pior que eu estava pensando Pegar isso no futuro Ah Então 15 ele dando Ué Ele fez ataque normal É Oi Parece que ele fez ataque normal É só o primeiro ataque 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 É eu sei Só que É E o Migris vai tentar dar um salto Um salto alto Pra cá Vai O meu familiar gasta ação padrão dele para pegar a magia ou eu tenho que castar através de ele? Não, você tem que castar e aí se ele agir depois de você ele já entrega a magia. Ou você pode até já deixar uma magia pra ele há tempo atrás. Ah tá, entendi. Ah, então beleza, então ele só vai dar uma mordida mesmo. Vai lá, eu quero ver isso. Se você acertar vai ser uma coisa tão linda. Meu Deus, o Dano Márcio é menos 1. Tá bom, né? Ah, Rock. Ahn... Eu tenho alguma penalidade pra acertar a Ayland aqui? Tem do Fenrir na sua frente. Tem do Fenrir na sua frente. Qual a penalidade pra tentar acertar a Ayland? É, como se ele tivesse uma cobertura. Após a ancora de um minuto. Ou até os dois da minuto. Um minuto... Gente, vocês podem muito com a minha vida. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Você contra-toque e te acerta? Sim, me acertou, com certeza Acho que dá pra considerar o point blank Não sei Se der, você cura 26 Ah, eu tô a 25, mas se você tá um acima de mim Não, mas tipo assim, é tipo um quadrado acima Então ainda seria 30 A tangente ainda é menor E aí ele usa rio estilo Ih, caraca Eu botei no meu verde, pera Brincadeira O arsene sabe, vertiza na mente A bomba se desfaz e eu fico com mais armadura, tá ligado? Um jeito de outro Aizara e Finricurum, 10 pontos de vida O cara usou alguma coisa? Algum poder? Não não Vai né Não veste Dessa vez sem deadly Dessa vez sem deadly hein O cara usando Oito do primeiro e cinco do segundo Ivana Ivana, deixa eu acabar com ele Bom, eu vou guardar Bom, eu vou guardar em 3 então Pra agir depois da Ayla Se ela não acabar com ele E eu não faço promessas Beleza Vou botar você atrás dela Ai lá Beleza, eu falo isso E eu tento atacar Eu faço isso Eu vou fazer isso Eu entro no Eu entro no meu Eu entro no meu Estance Que agora meus ataques ficam mais Preciso Entrei no meu Acurate E eu vou dar meu O meu Acurate Stance com Power E eu vou dar meu Por favor acerto Acertou, o dano aqui né 21 De dano cortante A lenda de HatchBall Aldais Acaba Aqui Eu uso a morte na explosão mortífera E ai ele explode Mentira Cara, eu termino Botando A Minha Great Sword Na barra No peito dele Que vai chegando até nessa caixa Eu ainda olhando Não estraga a armadura não Deve ser mágica Deve ser Não Mas enfim Eu furo o peito dele A lâmina chega até essa caixa aqui E tipo assim Enquanto ele está morrendo Ela ainda olha com os olhos de fúria Bem na cara dele Aplaudo Você sente Você vê que ele Assim que ele morre Ele começa a envelhecer rapidamente E ele fica com um velho decreto De 200 anos de idade Cacete Ele fala alguma coisa Ele morreu Ele fala alguma coisa Ele fala alguma coisa Ele morreu? Não Só Ele que só fala Além de HatchBall Porra O audaz acaba aqui Morre e aí ele começa a envelhecer Beleza Já acabo com a minha fúria E tiro a minha espada do peito dele Lá você vai Lá você vai Minha armadura nova E aí vocês Derrotam HatchBall E tem ao alcance A porta Você pode ver A janela Nevando lá fora Parece ser uma floresta Junto a um pântano Mas os segredos Do que existe lá de fora da cabana Só veremos na próxima sessão Ei! Vamos ver nessa sessão Não tiro tanto crítico na cara Pô, essa sobrou crítico A gente foi muito bem No debate social E a posição dele Realmente era fraca Né? Só aviso Talvez te avisou Mas na Só aviso pras pessoas Tenham boas notícias Saímos de trono branco A Zara rapidamente identifica O equipamento dele Só rapidinho Ele tem uma Uma cota de malha Ice Link Que é É Vocês devem achar No Google Um escudo pesado Mais um Um machado de batalha Mais um Um arco logo composto Da força mais quatro E uma E um par de botas Que é Únicas chamadas Botas do Imperador de Inverno Do Jao de Inverno ali E ao de inverno Então Muito obrigado A todas as pessoas que Participaram Alguém Alguém mais Quer dar uma consideração D Darf O Draco Barramute Não sei quem é FurianoTV, Lades12 Matheus Barbosa96 Rimastino, Seid, Veikar Vigo Prós, Wagner Parana Warrior Snake e Uja Valeu galera E esse Draco Barra Muita aí é bot Esse Draco Barra Muita Nem sei Mas eu ouvi umas coisas dele aí Peraí, aí o cara se levanta de novo Ah, ainda posso Valeu pelo jogo Pessoal, até a próxima Valeu Até a próxima